O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Gente, o vídeo tá fechado, tá? E tem tela lá fora, de qualquer forma. Já acordou animadinho? E o pai dele morto ali atrás. Lindo, tá, mamãe? Vai ser lindo. Eu gosto de lavar o cabelo, coisa que eu não costumo fazer de manhã, eu não gosto de lavar o cabelo de manhã. Mas ele tava naquele nível de oleosidade que não tinha nada que eu podia fazer, a não ser lavar o cabelo. O Fábio levou o neném pra sala, porque o neném tá numa fase... Cara, a angústia da separação, em teoria, seria aos nove meses. Ele já tá com um ano e um mês, praticamente. E longe de mim ele chora, ele grita de mim ou da minha mãe. Então o Fábio levou ele pra sala, chorando, gritando. Mas porque senão eu não consigo me trocar. Ó, ele chorando de fundo. Vamos lá, dá uma olhadinha. O que foi? Por que você tá chorando? O pai vai trocar o seu fraldão agora. Ó, a mãe arrumou a manga e você botou a manga pra fora de novo. Deixa o papai trocar seu fraldão, que a mamãe tá se arrumando pra trabalhar. Olha, é lindo, gostoso, cheiroso e maravilhoso. Lindo, gostoso, cheiroso. Olha, cheiona. Super cheia essa fralda, bebê. Tava muito cheia, que sorte que não vazou, né? Tira a pepeta. Come a sua banana. Hum, que banana gostosa, mamãe. Hum, que delícia, velho. Eu não sei nem que horas são, e aí por agora eu não vou olhar. Porque de qualquer forma eu preciso secar o cabelo. Não posso ir trabalhar com o cabelo molhado. Então se eu olhar a hora e eu ver que eu tô atrasada, eu vou me desesperar. Então simplesmente não vou olhar a hora. A gente acordou mais tarde, a gente acordou 6h45. O que acontece? O Thomas dorme no próprio berço dele, desde os 13 dias de vida. Um dia ou outro, quando ele tá doente, ou quando eu ou o Fábio não tá legal, enfim. A gente deixa ele dormir na cama com a gente. E aí a gente veio de duas noites, assim, bem difíceis pra fazer ele dormir. Ontem, inclusive, a gente colocou ele na nossa cama, tipo assim, Ah, você quer dormir com a gente? Dorme. E ele não queria dormir, era como se ele estivesse com energia. Mas a gente sabia que ele tava com muito sono. E aí ontem eu tomei uma decisão bem radical. E ontem eu, depois de muitas tentativas, né? Põe ele no berço, tira, põe ele no berço, tira. Falei, sabe? Joga ele no berço e fecha a porta. E a gente deixou ele aqui. Tem babá eletrônica, então a gente ficou acompanhando. E assim, ele chorou menos do que eu achei que ele ia chorar. Achei que ele ia fazer um super escândalo. Ele chorou bastante, mas ele não fez aquele super escândalo. Porque ele tava muito cansado. Então ele chorou por uns três minutinhos. Aí eu falei, Fábio, vai lá, deita ele. Porque aí ele já tinha parado de chorar, mas tava sentado, assim. Falei, vai lá, deita ele. E bate na bundinha dele. O Fábio fez isso e ele dormiu. Oi, você já começou a banana toda? Já? Onde você vai? Esse quarto dele, tadinho, tá uma bagunça. Fiquei metade home office, metade... Ó, ele já vai aonde? Direto onde não pode. Não, amor. Esse aqui, você não pode, tá? Tira os dedinhos. Isso. Esse quarto dele, gente. Ai. Não vejo a hora de poder proporcionar pro meu filho um quarto dele mesmo. Papai, pega o neném aqui que ele tá mexendo nas gavetas. Onde não pode. Não. Ó aqui, ó. É muita coisa perigosa dentro do quarto dele. Vai assistir desenho com o papai? Bye, bye. É, valeu. Achei que ia chorar, até que não. Dança, filho, pra mãe ver. Dança, dança, dança. Dança, dança. Dança, dança. Dança, dança, dança. Tá com a mamãe? Tá pronto? Ele finge que tosse, finge que espirra. Vai, ó. Atchim! Espirrou. Atchim! Vai, ó. Nossa, quem tá gripado. Finge que espirra, finge que chora, finge que tosse. Você tá chupando o dedo? Não pode. Ó, chegou. Tô achando que você fez cocô. Você fez cocô? Você fez cocô? Tô sentindo um fedor. Agora espirrou de verdade, senhoras e senhoras. E eu acho que ele fez cocô. Tô sentindo um cheirinho. Simplesmente pura alegria, pura felicidade de estar indo pra vovozinha. É, a sua veinha favorita. Como ele ama aquela avó dele, gente. Como ele ama essa vovó. Partiu vovó, então. E aí, basicamente, a rotina se inicia dessa maneira. De manhã, eu nunca dou banho nele de manhã, porque eu acho frio demais. Ele come uma frutinha, às vezes uma frutinha e um tete. Depende da fome dele. Na maioria das vezes, eu não tomo banho de manhã. Eu tomo a noite antes de dormir. Só que ontem não deu. A gente tava na correria. Você não vai cair, não. Tá me agarrando. E aí, eu tive que tomar banho hoje. Segunda e sexta, são os dias da semana que eu entro uns 40 minutos mais cedo. Então, são os dias mais correria. E eu resolvi gravar pra vocês a rotina de hoje. Porque na quarta-feira eu tô de férias. E eu espero que quando eu volte a trabalhar coisas, tenham mudado. Depois vocês vão entender. Vamos colocar esse aqui pra cá. Colocar a mãozinha por aqui. Percebi agora, na maioria dos dias, eu percebo que eu esqueci alguma coisa. E eu percebi que eu esqueci de pegar a minha bolsa mesmo. Eu peguei a bolsa dele e esqueci de pegar a minha. Não vou subir pra pegar, porque senão eu vou me atrasar. E só rezar pra não ser parado, né? Que lá tem o documento do carro. Tem o documento do carro. E de importante, eu acho que só. Porque eu ando com o cartão da conta e o cartão de crédito aqui no celular. É isso. Eu já falei em outros momentos, mas pra mim é muito um privilégio morar em Praia Grande, que é a cidade onde eu moro. É um privilégio pra mim poder olhar pra praia todos os dias antes de trabalhar. Não sei se eu consigo notar muito bem, até porque tá nublado o dia, então... O mar não tá lindo, maravilhoso, né? Choveu ontem também. Nem sei se dá pra ver o mar de fundo. Mas enfim, eu sempre morei em uma quadra da praia, mesmo quando eu morava com a minha mãe. E aí quando a gente se mudou pro apartamento, pra mim foi incrível o fato de ser uma quadra da praia também. Isso pra mim é maravilhoso. E aí foi como eu disse, é um privilégio poder acordar todos os dias e olhar o mar. Eu vou sair de férias no dia 2, ou seja, depois de amanhã. Infelizmente não vou aproveitar o mar nas minhas férias, porque é agosto, né? Inverno. Mas ainda assim, eu estando de férias, eu posso dar uma voltinha no calçadão com o neném. Porque ele tem aquela Hilux dele, tem também uma motoquinha, ele adora. E aí dá pra gente vir passear um pouquinho, esparecer. É ótimo. E agora eu tô indo em direção à minha mãe pra deixar o neném. Então essa é a minha rotina de segunda. Chegamos, né, vovó? Falta só a veinha aparecer, né? Que cara é essa? E essa orelha pra fora? Ó, a veinha dele. A veinha dele. E o Mike. E ele e esse cachorro são best friends. Bom dia, mother. Bom dia, Mike. Então já vem a roda ainda, como todos são todos. Bom dia, esse pé de fola. Hein? Trouxe meia, Bobo, tá tudo aqui. Trouxe a banana dele? Trouxe uma. Uma? Uma. Ele come no mínimo duas por dia. Mas a mamãe só trouxe uma. Ai, caramba. Vem, filho. Tem mais alguma coisa? Guarda a orelha. Essa é a orelhuga. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, nenê. Então tá. Bye, bye. Bye, bye. Quebra a pau. Cheguei a apresentar o Mike. Mas o Mike, basicamente, é o novo cachorro da minha irmã. Ai, a minha irmã sempre quis ter um Golden. E aí uma colega do trabalho dela tava doando o Golden. Porque ele vivia no apartamento. Passava o dia sozinho após o divórcio dela e tal. Então ele não tava muito feliz. Aí a Nicole resolveu pegar o Mike. Ele é super brincalhão. Ele é super amoroso. Super bonzinho. Porém, gente, é o cachorro mais teimoso que a gente já conheceu, assim, em toda a nossa vida. Ele é extremamente teimoso. E aquele ali na rua é o Tom. É o cachorro de um vizinho. E aí ele fica no portão, tipo, querendo quebrar o pau com o Mike toda vez. Toda vez. Aí toda vez é esse auê aí que vocês viram. Essa confusão. Mas fazer o quê, né? Eles te odeiam, o Tom e o Mike. O Thomas é apaixonado pelo Mike. Apaixonado. Eles são best friends, assim. O Thomas nunca gostou muito da Olivia e tá começando a gostar um pouquinho da Olivia por agora. E eu acho que muito por influência do Mike, né? O Mike deve ter falado. Pô, ela não é da minha raça, ela não é golden, mas ela é da minha espécie. Ela é canina também. Gente boa, gente firmeza e tal. E aí o Thomas tá se entregando um pouco pra Lolo também. Enfim, agora bora. Vou dirigir até São Vicente, porque eu moro em Praia Grande, mas trabalho em São Vicente. E bora trabalhar. Cheguei aqui. Na verdade, tô no estacionamento. E vou embora pra mais um dia. Só tô em paz, porque tá acabando. Ansiosa para o fim. E aí E aí E aí E aí Chegou o meu tão merecido horário de almoço Ai, tô cansada, gente Geralmente, no último dia do mês E a primeira semana útil São as mais puxadas A gente encontra mais clientes Atritados Então Hoje foi Tenso E aí, em relação ao meu horário de almoço Raras, raras, raras vezes Eu trago alguma coisa pra comer A maioria das vezes eu compro Aqui do lado comida Ou vou Ao McDonald's Ou como hoje Eu tô com vontade de comer um docinho Daí eu não sei se eu peço um delivery De algum doce Ou às vezes eu não como nada mesmo Confesso que antigamente Eu não comia nada Só que depois que Que eu virei mamãe Acho que o Toma suga um pouco das minhas energias E eu acabo sentindo mais fome Ó Tô aqui No refeitório da agência Tô sozinha Graças a Deus Não que eu não goste dos meus colegas de trabalho Mas aí todo mundo questiona A câmera E faz piadinha E aquilo E hoje eu não tô muito afim Então é isso Depois de um dia inteiro de trabalho Bora pra minha mãe buscar o meu gordinho Que eu tô morrendo de saudade Ó quem tá aqui A mãe veio pegar o terrorista Esqueci de filmar pra vocês Pra ver a reação de quando eu pego ele Né terroristinha da mamãe? Né babazinha? É Vamos pra casa filho? Vem cá pra vovó aparecer A linguinha A linguinha Ai que lindo Ai que lindo Não sei o que me dá a olhada Que que é uma casa? Vamos ver o papai? Vamos ver o papai? Vamos ver o papai? Vamos ver o papaizinho do Toma? Chegamos Partiu casa? Partiu casa? Quem que é esse neném? Quem que é esse neném? É o Thomas? É o Thomas? Oi, boa noite Foi aqui que pediram Uma criança? Foi aqui mesmo Uma criança bonita e gostosa Quanto que é? Quanto que é? Tô dando Tô dando Porque dá trabalho a noite Dá muito 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 trabalho a noite Dá nada Dá nada Hum Vindo da mamãe Oi Lolo Oi Lolis Tudo bem Lolis Pops? Oi Lolis Gente, então eu cheguei agora Daí eu tenho que fazer janta por Toma Só que eu cheguei muito rápido Cheguei 8 horas E ele janta tipo Vai 6 e meia 7 horas Então eu vou fritar só um hambúrguer de fraldinha pra ele E vou comer esses camarões empanados que eu tenho aqui O Fábio comprou pão de padaria Hoje não vai ter janta assim porque nosso tempo tá curto Mas é o que dá A gente vai se virando Nem todos os dias da semana são perfeitos Mas lembrando que na verdade ele janta na escola Que ele janta duas vezes Ele janta na escola e depois janta em casa Então pelo menos na escola ele janta todos os dias Oi Lolo Oi Lolo Tá aqui convencendo a cabana Que legal Que festa Que festa E na TV Se aletando Ó Ele ganhou esse brinquedinho de aniversário Só abrir agora Tá todo, todo Brincando com a ferramenta Tá rolando a hora do banhinho por aqui Tá rolando a hora do banhinho por aqui Tá rolando a hora do banhinho por aqui Toma o que? Cai, cai, vai não, cai, cai, vai não aqui não Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns O mundo tá feliz, o mundo comeu pipoca, bolo e tá impedindo um bis Mas bis não tem Não é assim Parabéns 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 Hum, que lindo Cadê os olhos da mamãe? Cadê os olhos da mamãe? Cadê os olhos da mamãe? Ai, solta Solta